De maio a dezembro de 2017, o Hospital São Vicente de Paulo aumentou em 7,27% o número de cirurgias realizadas em comparação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o Dr. Luiz Henrique Binhoto, cardiologista e diretor clínico do hospital, diversas mudanças organizacionais e administrativas levaram ao novo índice. O tempo de limpeza das salas, que foi reduzido bastante, então tem uma meta de 30 minutos para a sala ser limpa, para uma próxima cirurgia começar. A ampliação dos leitos de sala dia, que são leitos que o paciente interna para guardar o leito da internação e o início da cirurgia. E a melhoria no pré-operatório dos pacientes, o que tornou mais rápido o procedimento também. Os procedimentos foram realizados nas oito salas cirúrgicas do complexo, o que resulta em uma média de 67 cirurgias por sala em cada mês. A Teresinha, de 79 anos, foi uma das pacientes atendidas em dezembro. Ela realizou uma cirurgia no joelho esquerdo após complicações por conta de diabetes e garante, correu tudo bem. Eu não tenho queixa do hospital São Vicente. Tomara toda cidade tivesse um São Vicente na vida. E o São Vicente tem o equipamento melhor que tem do estado de São Paulo. E os meninos lá, os médicos, são os avores de criança. Teresinha ainda está em fase de recuperação e usa andador para se locomover em casa. Mas faz exatamente o que o médico mandou. Não fica parada, mesmo que com um pouquinho de dificuldade. Faz atividades rotineiras, como passar um café, colocar comida para a gata e bater um papo com a irmã, a Norma. Uma resmungadinha de dor de vez em quando, mas sem perder o bom humor. Pode casar, viu, Maria? Que tal, ó, 10? Não é que é? Prefiro ganhar mega-sena do que canto. Eu quero melhorar até meu aniversário, até junho, porque eu vou fazer 80 anos.